Oi Pri, aqui na concentração o pessoal da Arrastão de Cascaduras já está se preparando para entrar e quem vai conversar comigo agora é o casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, Douglas e Fernanda. Eles estão com essa fantasia linda aqui da Pirapora, olha só um tema diferente para o nosso desfile de hoje. E a Fernanda estava contando aqui nos bastidores para a gente que ela levou duas horas para se vestir com essa fantasia. Conta como é que é esse processo, Fernanda. Então, a gente se concentra, a gente tem que chegar cedo porque a fantasia, por ter muitos detalhes, esses peixes são soltos, as pernas também são todas encaixadas, então a gente tem que chegar direitinho para fazer tudo direitinho, para nada sair do lugar. E é uma responsabilidade danada, né Douglas? Porque não é só a fantasia, é a dança, não pode errar nada, não pode deixar cair e vocês vão ser avaliados. Então, é muito treino e muita concentração. Muito treino, muita concentração, não é só a fantasia, é toda uma comunidade. O pavilhão representa toda uma comunidade, uma história da galera de Cascaduras. Então, foi um trabalho de meses para chegar aqui hoje e dar tudo certo. Gente, muito obrigada, boa sorte para vocês, bom desfile. Obrigada.